Música Oi gente, aqui estamos com mais um vídeo E hoje a gente está com o jogo de dança Dance off Agora eu vou ser o resto Clica aí no play, Batman Neto Enquanto isso o pessoal vai se inscrevendo no canal Vai dando like O desafio é esse deles, ó Eles vão ter que... É... Explica o jogo O jogo é assim A gente tem que... Esse aqui é você Esse é Batman Neto, Foxy Drainer É, é só Foxy Drainer Mas só que eu vou ver a apresentação dos outros É assim, o jogo Ele tem que... O jogo ele Tem que, primeiro Quando ir no Jack A gente tem que correr Quando a gente ficar careca Pra gente se vestir Primeiro fica careca Vai se vestir É, mas só que eu não Porque eu acabei de entrar E as pessoas que acabam de entrar não fazem isso Ah, você tem que ficar esperando, né? Uhum Ah, que é o Dancer Dançarina Foxy Drainer Bem, gente, enquanto vocês estão esperando aí A hora de Batman Neto vestir o personagem dele e dançar Dê o like aí no nosso vídeo Dê muitos likes Compartilha aí, pedindo que as pessoas se inscreverem Acesse a gente em nossas redes sociais E compre nossos livrinhos Aqui você pode escolher várias fantasias, né? Olha lá Ele colocou asas Eu gosto de soltar asas mesmo As asas de um anjo E ele solta faíspas Esse jogo é muito legal Eu gostei muito desse jogo do Roblox Esse mapa Não é um mapa nem de violência Nem de ficar dando pulo Fazendo parkour É um jogo de dançar Terminando aqui A gente vai fazer a experiência De fazer o Dance Off Verdadeiro ao vivo Será que vai ser legal? Se você já jogou esse jogo Coloca aí nos comentários Se você nunca jogou Aproveite O nome é Dance Off Eu fiz assim mesmo Só com as asas E soltando faíspas E também com fone de ouvido Ah, você tá com fone de ouvido? Nem vi O que é isso em sua camisa? Um R Um R? Ó, isso é Não, isso é um L, ó L Isso aqui é a imagem da minha camisa E a calça que eu comprei Grátis Que eu não tenho Roblox Ah, aqui tá vendo os acessórios Que você tem asas E fone de ouvido Aí tem que ficar esperando Começar a sessão de dança, né? Aham, mas só que Só que tá careca que vai Aí depois pega aí O cabelo Aqui é o cabelo A parte de cabelo Mas você vai pegar cabelo ainda? Não, aqui é a parte De pegar coisas Pra você e o seu rosto Ah, tá E aqui é o lugar de roupas Ah, é Ralph's Clothes Ah, falta 10 segundos, ó 9, 8, 7 Vamos começar O 5 vai começar a bipar, ó Cadê? Mas não bipa agora Não bipou É, mas só que eu vou ficar Ih, tá aparecendo sua cara Mostra só o teclado Ó o cara aqui Ó o presidente Como é O presidente Cadê o presidente? Ah, esse cara aqui é? É esse cara aí Ah, ele que é Yes Man Yes Man Games É, vocês já já vão dar pra eles É você, já é? Não Parece você Não sei lá Ah, é verdade Agora que eu tô vendo de perto Que não é Cadê a música? Tô esperando Oxê Eu me lembro Dois vezes você jogou Sempre tem a música E aqui umas estrelas Pra você dar os pontos pro cara Aqui ele tá dançando Ok, agora aparecem as estrelas Mas nada da música Ih, ele mudou de roupa foi? Uhum Mas estrelas eu vou dar pra ele? Não sei Uma mesmo Eu não sei se ele tá no ritmo ou não Tô ouvindo a música Tchau, vida Tchau Tchau É, eu vou colocar só uma mesmo Eu não sei se ele tá no ritmo ou não Eu gostei da dança dele E se ele vai fazer no ritmo todo errado? Ah, ó Um novato com futuro brilhante As frases são programadas Agora sim Agora tá com a música Olha É uma menina aí Uhum Dancer Luluba Vou aproximar aqui O pessoal vê melhor ela dança Joga duas, minha filha Olha Como ela dança Chega de reclamação Olha Tudo muito atlético Luluba BR É, tá no ritmo Tá direitinho Tá fazendo alguma coisa Quem tá gostando Ergue a mãe Ergue a mãe Faz barulho Deve ser a mão, né? Vai escrever Ergue a mãe Ergue a mãe Royas, né? Ah, interessante Yes, me Ah, a menina é coelho Ita, ela solta fumaça Eita Eita Ela não tá muito no ritmo não Viu, minha filha Tá muito bonito Mas tem coisa Não tá fazendo Só do ritmo da música Ixi, ela Tá flutuando no ar Tá terminando a dança dela Dois, um Acabou Será que é você o próximo? Ainda não Não Eu não vou ir Você não vai jogar dessa vez, né? Não, só quando Só Só Quando eu me vestir Quando eu tiver careca Não é O tempo só tá assistindo, né? Aham Os outros dançados Eu queria ver Você botando pra quebrar lá É depois que você vai ver Tá bom Olha, o cara Para no ar Esse é o mesmo Que eu Obrigado Tá dando obrigado É, esses jogadores São bem bonitosos Conseguem teclar as coisas Pra dançar E ainda teclar Pra escrever As mensagens Mas eles ainda não viram O que eu vou fazer Ah, é? Uhum A sua dança vai ser muito especial Uhum As mensagens do Yes Ben São todas pré-programadas São sempre Parecidas As mãos com as outras Uhum E agora? E esse aí? Olha esse aí Essa aí Luna Unicórnio Ela Tá com a guitarra Mas não tem música Ih Ih Não tem música A música bugou Eu não sei se ela tá no ritmo ou não Ela tá com a guitarra nas costas Agora sim Tá acabando Tá acabando Tá pedindo 5 estrelas Ah Agora vê quem ganhou Quem ganhou De todos aí agora Ah Foi aquele da Asa O primeiro Foi o primeiro Que a gente não viu Agora que vai ser a minha vez O primeiro Que a gente não viu Qual foi a música Uhum Agora você vai jogar Vai dançar É 9532 Será que é só 4 cansadas? Olha você aí agora Olha lá Agora você tem que ficar careca primeiro Uhum Depois você vai sumir Isso, isso, isso Tá bom Olha o que a gente vai descarar Olha O quê? Olha 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 Fiquei em cima Olha Deu tempo Atenção Welcome to Dance Off Time Out 1 E aí? Você tem que ficar pulando assim Pra poder entrar na loja? Não Só fiquei assim Apresentada Cadê? Você entrou na loja? Você pode fazer o que você queria? Olha aí Olha aí E aí Olha o que é isso Escolha o seu esquadrão dança É E você Aqui Você tá aqui Uhum Agora eu clicar aqui E eu Também eu queria essa pessoa comigo E mais ninguém É isso Ah tá Você escolhe seu time, né? Uhum Eu não sabia disso Eu achei que fosse pra voltar, né? Ó Fica careca Ó Viu? Viu? Ah Quando fica careca Quer dizer que você pode montar sua fantasia Ó Vamos lá Rápido Tem um tempo pra me vestir também Isso é ruim Não dá pra ver ali Tem Três minutos e pouco Você pode pegar qualquer cabelo que é disponível? Uhum Pega esse Parece um saiyadinho Para aproveitar Lógico que eu vou pegar assim as asas Ai E o meu rosto Ah, você escolhe até o rosto, é? Uhum Eu vou pegar esse fone de oucido aqui De gelo Eu gostei de Ó Vou escolher essa asa aqui preta, ó Vou escolher essa asa aqui preta, ó Vou pegar essa asa preta Uau Vou pegar essa asa A dourada também Você pode pegar duas asas? Uhum Eu posso pegar a branca Nossa Vou pegar a branca Três asas? Uhum Nossa, que combinação interessante Se fosse de verdade É impossível você dançar Porque ia ficar muito pesado Vou escolher Isso aqui também Chapéu? Ah Quanto tempo já tem? Um minuto e quarenta e oito Ah, tem rostos ali também, né? As expressões do rosto Pode disparar Isso Isso tem que ir pra onde agora? Depois de colocar a fantasia Ah, você pode colocar até cala de raposa Ah, deixa assim mesmo Olha como eu deixei o meu Deixei assim Ei gente, o que vocês acharam da fantasia que ele colocou No Foxy Drenner Drenner Foxy Drenner Olha essa menina aqui de cabelo roxo Com dois pirulitão nas costas Aí eu tô rodando nela Bibi 112, é isso o nome dela? 123 Fiz nomes complicados, esse povo Você passou através dela É intangível Ó Ah, ela tá soltando corações Agora eu tô em cima dela Ela tá fazendo o que eu mando Ah, é assim, é? Ó Você transformou ela tipo num zumbi, é? É, ó Ela ficou em cima de mim Eu tava indo com ela Não, você tava em cima dela É, e depois ela tava andando E ela fica soltando Sei lá o que é isso Gás de coração Vai começar? Você tem que ir pra algum lugar Ou só começa? Começa Na primeira vez eu nem consegui pegar cabelo Agora você já tá rapidinho Club Toxic Ó Esse O O O presidente É o Yasmin Ó O presidente A cara dele é feia É feia? É, a de assustado Não sei Luna Unicorn de novo Não, não, não Coloca a minha em cima Olha aí, bota nela Não gostei da dança Não gostou dela não? Foi da dança dela? Não Me dá cinco estrelas Pessoal, por favor A plateia está calma Disse o Yasmin Vai você agora? É, é, é É agora, é agora Que diáfrica de música é essa? Tá no ritmo pelo menos A menina Ela veio pro palco com você foi? Aham Que engraçada a dança Será que você vai ganhar? Muito bem Olha só Cadê você? Você foi pra plateia? Minha Você fez o Mosh Pit Acabou Acabou Ele continua dizendo que o público está quieto Quem será que vai ganhar? Essa música é mais legal Você já dançou essa aqui com a gente? Uhum Como é que se toca isso? É, essa pessoa aí Eu não consigo Não consigo ler o nome dessa pessoa Uma novata com futuro brilhante As frases prontas Do presidente Como o Batman Neto falou Olha, essa aí sabe usar o palco todo Princesa Vou tentar ler o nome dela Ah, ela tá patinando Princesa 97 Esse movimento assim ao redor do palco é você que tá fazendo ou é o jogo que faz? É É uma pessoa Ah, tá Wow, not bad Muito bom Quer dizer Wow, nada mal Loloba Loloba beer Tá pedindo pra dar 5XG não Ela é 5X3 Quem é que tá dançando com ela? Você consegue ler o nome ali? É Clarencia 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 Não falta nem ninguém Assim ninguém vai ganhar É só o computador que vai decidir quem é que dançou melhor Vocês são tudo pra mim e me dê pontos O que que é que é que é? A plateia está calma, né? Yes, man Yes, man Ainda tem mais? Essa só vai ser a última Por enquanto, só todos 5? 5XG Maca Não, não Maca top Maca top Maca top Maca top A Maca Zé top Ele não tá vindo pra frente do palco A pessoa que tá fazendo meio Oi direitinho Com o ritmo Mas a gente tá vindo pra frente do palco Tá lá no fundo, aí ninguém pode ver Tem até menos liso, ó Tá acabando Já apareceu Goal, não bad Agora, é agora, é agora Não disse que ia ser a última? Eu nem apareci Ó, bora ver que posição você ficou Não foi primeiro, nem segundo, terceiro Mas você ficou, hein? Você não teve pontuação nenhuma Não ficou nem entre os 5 Que roubo Foi roubado Eu exijo a recontagem de votos É, então a gente vai picar de novo Agora é o show ao vivo Pode ser? Não sei se é que a gente anda jogando Mas pra gente concluir o vídeo O vídeo já tá ficando muito longo Já tem 23 minutos Mas só que você disse que queria uma revanche Eu não, só disse que foi marmelada Eu queria uma contagem de votos Tá bom Isso é uma revanche Vamos fazer uma transição agora Para o jogo Dance Off ao vivo O que é nó? O que é isso? O que é isso? Vamos ver Gente, nosso vídeo já tá no final Já demorou muito E você disse Demorou não O pessoal gostou de ficar assistindo aí A gente jogando dançando E depois dançando dançando Ali é o pessoal dançando ali Né não? Dê o like aí no vídeo Se inscreva no nosso canal E façam todas as coisas Que a gente sempre pede pra vocês Certo? Partilha aí pros amigos também E dêem sugestões também De novos temas pros vídeos Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau, tchau.